Fala seus barbudos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal David Blackbeard. Tudo barba? Eu sou o David e hoje vamos ver mais alguns produtos da Maiorasgo Grooming. Roda a vinheta! E aí seus barbudos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e hoje vamos dar uma olhada em mais alguns produtos da Maiorasgo. Eu já fiz um vídeo falando sobre a linha Himalaia, tinha o óleo e o balme e hoje nós vamos ver a linha Corsario e original. Mas antes da gente continuar, galera, por favor, não se esqueça de dar aquele like no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, assim vocês não perdem nenhuma das novidades. Então, barbudos, vamos lá. Só para lembrar, então, eu tinha falado da linha Himalaia, que a gente tem o balme e também tem o óleo. O balme da Maiorasgo, como vocês já viram, é um pouquinho diferenciado, tá? Estilo cera de bigode, né? Ou cera de barba, mas é um balme, tá? Ele tem cera de abelha e outros ingredientes. O da linha Himalaia, ele é mais amadeirado. Mas o legal do balme deles é que você pode usar tanto na barba, na pele, para tatuagem. É muito, muito gostoso. Então, esse daqui, como eu falei, é o cheiro mais amadeirado. Para quem gosta, é um cheiro gostoso, fica o dia inteiro, tudo 100% natural. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Himalaia é uma fragrância amadeirada da Maiorasgo, o poder do cedro do Himalaia, para recompor o seu arsenal de aromas. Hidratação para barba, pele e tatu. Então, para quem já tem, ó, tatuagens, vai te ajudar bastante. Sempre recomendo fazer um testezinho na pele antes, para ver se você não tem alergia a nenhum dos ingredientes. E aqui, na composição, tá? Ingredientes 100% naturais. Temos careté, manga, amêndoa, cera de abelha, cacau e algumas outras coisinhas, fragrâncias e tudo mais. Então, esse aqui é o que eu já tinha falado. E agora, hoje, eu quero mostrar para vocês esses outros dois. Temos aqui o corsário, balme deles também, mesmo esquema, e o óleo. O corsário, ele já tem uma fragrância mais quente, tá? Inspirada em um barco corsário carregado de especiarias. Nossa, é muito gostoso. Me faz lembrar um doce, um chocolate, uma coisa assim. É muito gostoso, gente. Então, de novo, a mesma coisa. Você pode usar ele não só na barba, como também na pele. Se você tiver tatuagem, usar ele como um hidratante. Muito, muito bom. Muito gostoso, muito gostoso. Muito bom para usar, especialmente pessoas que têm a pele extremamente ressecada. Se você sofre de psoríase, por exemplo, que às vezes a sua pele fica muito ressecada, começam a aparecer umas feridas. Eu já experimentei, porque eu tenho psoríase. Funciona muito, muito bem. Eu gosto de usar tanto de dia quanto à noite. Acordo no dia seguinte, a barba ainda está bem hidratada, não ressecou no meio da noite. E outra coisa muito legal é que ele não é um balme especificamente para modelar, tá? Não é a função dele, mas por ter cera de abelha, então, olha só. Ele funciona muito bem como um leve modelador, que para mim está sendo fantástico. Então, eu não preciso usar aquelas pomadas modeladoras bem fortes para segurar a barba, que acaba deixando meio duro. Então, esse balme dele está fazendo o trabalho de uma forma maravilhosa. O outro que a gente tem aqui, que é deles, também da linha original. Esse daqui já tem a fragrância melaleuca e menta. E você sente aquele amentolado, gente. Você passa de manhã, depois do banho, deixa a barba bonitinha. No fim de dia, você vai ainda sentir a fragrância estar ali. Muito, muito gostoso. Mesma coisa com as tatuagens. Se você for passar, você vai sentir o leve aroma do mentolado. Muito, muito, muito bom. Eu, como falei para vocês já, sou muito fã desse esqueminha de balme, assim, mais durinho, estilo cera mesmo. Praticidade, primeira coisa, você pode levar isso daqui para a viagem. Se você quer, leva no carro, não tem problema. Ele não vai ficar derretendo por causa do calor. Então, praticidade de não vai estourar na sua mala, na sua mochila, quer levar na academia. Muito, muito prático. Adorei a embalagem. E, obviamente, eu não preciso nem falar que o óleo também é uma delícia, por ser tudo 100% natural. Então, você pode garantir que vai realmente hidratar a sua pele e a sua barba. Gente, não tem como se arrepender. As três fragrâncias são maravilhosas. Se você prefere uma coisa mais amadeirada do Himalaia, ou, às vezes, uma coisa mais mentolada, tem um aí que, se eu não me engano, eu acho que é o Corsalho. Você sente mais o cheiro do cacau no balme, no óleo. É muito gostoso. Mas nenhuma das fragrâncias são enjoativas. Então, pode ficar tranquilo que não vai atrapalhar. Se você gosta de usar um perfume, um desodorante, da sua escolha. Pode usar. Fiquem à vontade. Muito, muito bom. Tem uma outra coisa muito legal no site da Maiorazgo. Se vocês ainda não visitaram, eu vou insistir. Por favor, dá uma olhada no site deles. Eles têm um manual do óleo de barba, ensinando, explicando como é que funciona o óleo de barba, para que serve, para que a gente usa, como que a gente usa. Muito legal. Se você acha que você manja de óleo de barba, você não deve saber muito, não. Dá uma olhada no site deles. É muito legal. Explicando todos os benefícios de todos os ingredientes que tem nos produtos deles. Então, se você tem dúvida, ah, por que será que esse é melhor que esse? Está tudo explicadinho. E uma outra coisa muito legal é que a Maiorazgo se preocupa demais com os seus clientes e se o produto deles vai funcionar para a sua barba. Então, eles têm uma política de reembolso. Isso no site deles. Vocês têm que entrar lá, ver direitinho quais são as regras. Mas se você quiser entrar no site deles, comprar um kit desses com óleo, balme, tem também a cera de bigode e tudo mais, que eu vou mostrar para vocês. E aí você viu que, poxa, não funcionou, não deu certo. Minha barba não está ficando legal, tal, tal, tal. Está me dando uma irritação, não sei. Tem uma política ali de devolução de 100% ou se passar dos 30 dias. Enfim, dá uma olhadinha lá. Mas eu acho muito legal isso, porque isso demonstra que eles realmente se preocupam se você vai ter uma experiência boa com a empresa, com a marca, com os produtos. Então, isso eu achei muito bacana. E como eu mencionei agora, já tinha falado no vídeo anterior, quando eu fiz do Himalaia, mas vou falar de novo, gente. A seda de bigode deles, até agora, eu acho que é uma das... a marasga única que eu vi desse jeito. Então, é um stickzinho que você passa, assim, no bigode, por cima. Você também pode raspar o dedo e aí só ajeitar. Pronto. Você leva isso aonde você for, põe no bolso. Hum, uma fragrância também muito gostosa. E eles também têm um balme labial. Tem gente que começa a ficar com o lábio rachado, no calor, no frio, tanto faz. Então, tá aqui uma solução. São embalagens práticas que você pode levar pra qualquer lugar. Não se preocupem. Não vai derramar, não vai quebrar. Tá bom? Vale muito a pena. Ok, galera. Então, essa foi mais uma resenha da Maiorazgo, mostrando a linha agora quase completa, porque, se eu não me engano, faltou o blanco, que, se eu não me engano, é uma linha mais neutra. Então, não tem fragrância, mas continua tendo todos os ingredientes. A Maiorazgo também tem alguns acessórios ali. Se eu não me engano, tem um pente ou escova. Ainda não tive o prazer de experimentar, mas, quem sabe, em breve. Ok? Então, de novo, gente, vou falar pra vocês. Dá uma visitada no Instagram e no site deles. Tem muita informação legal a respeito do mundo de barba, dos produtos naturais, quais são os benefícios e como usá-los. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E, por favor, não se esqueçam de deixar os seus comentários aqui embaixo. Chegamos por aqui. E lembrem-se, continuem positivos e continuem barbudos. Até a próxima!